Dez anos do nosso Barão de Tararé, palco em que a gente pode discutir de verdade, por exemplo, a diferença entre liberdade de imprensa e liberdade de empresa. Palco que foi feito para que nós, jornalistas, possamos resistir. Resistir e rir, que também é importante. Vida longa ao Barão de Tararé. Muito longa.